E a chegada do voo de Gaza com os repatriados, o programa de renegociação do FIES e as eleições aqui nos nossos vizinhos argentinos foram temas do programa Conversa com o Presidente de hoje. A conversa foi com o jornalista Marcos Uchoa. Vamos conferir. O destaque inicial do programa desta terça-feira foi a emoção da chegada à Brasília das 32 pessoas resgatadas da faixa de Gaza. Lula garantiu que o governo vai continuar no esforço de repatriação de brasileiros que quiserem retornar ao país. Finalmente, eles conseguiram sair nesse final de semana e a chegada deles foi uma coisa emocionante porque você percebe pela cara que são pessoas sofridas, que são pessoas... Tinha um companheiro que foi no casamento de uma irmã, sabe, e depois de três dias que ele estava lá, aconteceu. As duas meninas que eu conversei ontem à noite, elas foram com a mãe dela, porque a mãe dela estava com câncer, e a mãe dela foi à faixa de Gaza se despedir da família porque ela tinha certeza que não tinha cura e ela morre em faixa de Gaza. Então, coisas como essa faz com que a gente fique muito sensível. Nós agora temos responsabilidade de ficar procurando mais brasileiros que estão lá ou tentar ver se a gente consegue liberar parentes de brasileiros que estão lá, que querem sair, porque é o mínimo que a gente pode fazer. É ser humano no momento em que os humanos precisam de humanismo. O ministro da Educação, Camilo Santana, foi o convidado do programa. Ele fez um balanço do Enem 2023. Falou do esforço e da estratégia do governo para aumentar o número de inscritos no exame e voltou a destacar a renegociação do FIES. O presidente Lula convocou os estudantes a saudarem as dívidas e incentivou a quem desistiu voltar aos estudos. Nós estamos querendo que você se liberte dessa dívida para que você volte a andar de cabeça erguida e possa voltar para a universidade. Nessa semana que passou, o Banco do Brasil conseguiu fazer 12.870 acordos. Teve gente que teve 90% de desconto, 95% de desconto, teve gente que teve 80% de desconto. A Caixa Econômica conseguiu fazer 45.159 acordos, ou seja, perfazendo 2 bilhões e 240 milhões. Então, eu trouxe o Camilo aqui para o Camilo dizer para você, cara, não jogue fora essa oportunidade. Se você, por algum motivo, por desemprego, por crise familiar, você não conseguiu terminar o seu curso, não conseguiu pagar o FIES, agora você ter a chance de zerar os problemas da sua vida. A gente só quer que você procure a Caixa Econômica Federal, que você procure o Banco do Brasil. Se tiver dúvida, procure o Ministério da Educação, procure o FNDE. Ou seja, você tem jeito de solucionar o seu problema. Nós queremos é que você reconquiste o direito de andar de cabeça erguida, reconquiste o direito de voltar a estudar. E nós vamos. Nesse caso, tem gente que zera a dívida 100%. Tem gente que vai pagar 10% do que deve, 5% do que deve. Não tenha vergonha. Lula também falou sobre as eleições na Argentina e explicou como o país vizinho é muito importante para o Brasil. Quando eu entrei na presidência em 2003, o fluxo comercial entre Brasil e Argentina era 7 bilhões de dólares. Quando eu deixei a presidência em 2010, era 39 bilhões de dólares. A Argentina é o maior parceiro comercial do Brasil na América do Sul e o Brasil é o maior parceiro comercial da Argentina na América do Sul. Ou seja, Argentina e Brasil, nós precisamos um do outro, nós precisamos estar junto, sem divergência. Sabe, quando a gente tiver divergência, senta numa mesa e negocia e acaba com a divergência. Foi assim que eu convivi com a Argentina até agora. Eu não posso falar de eleição na Argentina porque é um direito soberano do povo da Argentina. Mas eu queria pedir para vocês que vocês lembrem de que o Brasil precisa da Argentina e de que a Argentina precisa do Brasil.